Um homem foi baleado e preso pela Guarda Municipal de Engenheiro Coelho após ser flagrado atirando pelas ruas no bairro Jardim do Lago na véspera de Natal. A GCM foi acionada para averiguar a suspeita de um homem que estava atirando aleatoriamente. Ao avistar a viatura, o homem subiu no telhado e começou a efetuar disparos contra a guarnição. Os patrulheiros revidaram, acertando o homem com um tiro na perna. O atirador foi socorrido e, posteriormente, apresentado no plantão policial, onde recebeu a voz de prisão em flagrante.